Este vídeo é um oferecimento de Riders of Icarus, um jogo aí de MMO, onde o seu grande chamativo são as suas montarias. Ele tem centenas de montarias que você pode domar e usar ali, desde montarias terrestres a incríveis montarias aéreas. E agora está tendo um novo update no jogo chamado Call of Nehres, que vai trazer várias coisas para o jogo. Primeiro é a Mana Stone Invasion, que é a guerra de guildas, que você vai poder guerrear com outras guildas. Vai ter também mais montarias novas, está tendo evento também para pessoas que são novas no jogo, estão entrando no jogo agora. Vai ter um evento de buffs que vai acontecer todo mês no jogo. E também, ali durante esse período de evento, você vai poder ganhar mais de 100 dólares em prêmios, em coisas dentro do jogo. O que pode ser muito interessante para a galera que vai começar agora também. Então, para você jogar, acessa aí o primeiro link na descrição, beleza? E participe lá do Riders of Icarus. DLC, ou conteúdos baixados, que você paga geralmente para conseguir um conteúdo extra dentro do jogo. Esse tipo de prática de DLC surgiu já há muito tempo, e meio que se tornou algo comum no meio dos videojuegos. Tem DLCs que são muito boas, e depois de um jogo fazer muito sucesso, os próprios fãs, às vezes, pedem para a empresa fazer uma DLCzinha. Até hoje, eu queria ver uma DLC de Sekiro, por exemplo. Hoje, com a informação sendo mais rápida, você podendo trazer coisas sendo baixadas pela internet, DLC virou uma forma interessante de tanto a empresa desenvolver algo extra para o seu jogo, e ganhar um dinheirinho a mais, mas também abriu brechas para empresas avacalharem o esquema. E nós vamos falar justamente disso aqui, de DLCs que são avacalhadas mesmo, que eram bem ruinsinhas, bem fracas, e que na verdade eram meio que feitas mais para pegar sua graninha feliz e alegre com pouquíssimo esforço. Então, vamos falar das piores DLCs dos jogos. Então, não se esqueça do seu like, se inscrever no canal, puxa aquele banquinho, senta aqui do nosso lado, e vem comigo. Bem, alguns jogos de primeira pessoa, ou qualquer jogo shooter aí, que você tenha, mira dentro do jogo, você tem uma coisinha chamada retículo, que é simplesmente o pontinho que fica ali na tela, que você usa para mirar e acertar o projétil, né? Então, muitos jogos possuem isso, alguns jogos possuem isso de forma customizável. Eu lembro que no próprio Overwatch, por exemplo, eu podia customizar se eu queria só um pontinho, se eu queria na forma, tipo, de cruzinha, a cor, se eu podia modificar seu gosto. O que, até aí, tudo bem, você modifica da forma que você quer o seu retículo, como fica melhor para você enxergar a mira da sua arma no jogo, em geral. Só que, Call of Duty Black Ops, estou rindo, já fica engraçado. Call of Duty Black Ops 4 teve a bendita ideia de lançar por DLC ali, você comprava e recebia um retículo de uma cor diferente. Tinha um rosinha, e tinha um retículo que, ao invés de ser o pontinho ali, era um roxinho sorrindo, era uma smile face. Por 2 dólares, tipo, 10 reais, você compra a mira de uma arma. O coisa, uma feature que já era para estar em jogos, né? Tipo, você customizar sua retícula, os caras tiveram a bendita ideia de monetizar o negócio, velho. Chega a ser engraçado e tosco demais. Tudo bem que não é algo que vai adicionar nada no jogo, e muita gente vai deixar de comprar. Só que só de ter a ideia de colocar isso à venda, um retículo, um ponto do que você joga, algo que, inclusive, quem joga no PC pode customizar à vontade, provavelmente, vender isso por 2 dólares é tosco, né? É bem tosco, se você for ver. Enquanto existem jogos que te dão bônus e coisinhas ali, 0,800 para agradar os players, os caras estão vendendo retículo a 2 dólares. Chega a ser bem incúmulo absurdo, né, cara? Se for, tipo, o primeiro de abril, eu ia achar que era uma pegadinha o negócio. Mas o cara realmente vende retículo de arma. É nesse nível que chegamos, meus amigos. Fallout 3, ele termina meio que, tipo, de repente, assim, né? Ele tem um final meio seco. Não é um final muito legal, tão impactante, conforme o resto do jogo, que você tem muitas opções e liberdades. Uma das grandes críticas dos jogadores, era ali no Fallout 3, que, tipo, você terminava a quest principal, chegava naquele exato ponto final, acabou. Você não podia sair, nem ver nada que aconteceu, ou andar pelo jogo. Você tinha que voltar um ponto de save antes, se você quisesse fazer mais alguma coisa no jogo, sabe? É aquele jogo que acaba, ele não te coloca de volta ali no mundo e tal, fala, ah, agora você é livre pra fazer o que quiser, pra coletar os coletáveis, por exemplo. Tem jogo que faz isso. E o Fallout, não, ele acabava, você voltava o save, e aí, se você quisesse, você podia fazer o finalzinho da missão de novo. E aí, né, eles pegaram e tiveram a ideia de que, ah, vamos fazer um final, então, certo pro jogo, e vender esse final. E foi aí que saiu a DLC Broken Steel. Embora tenha gente que realmente gosta dessa DLC, ela adiciona poucas coisas, tá? Adiciona uns monstros novos, acho que uns NPCs, adicionava uma caverninha, é tudo bem preguiçosinho, que eu me lembro de ter jogado, era bem fraquinho, tá? Mas ele adiciona simplesmente isso, uma espéciezinha de pós-game. Duas horinhas, você consegue meio que ver o que aconteceu, né? Tem umas dúziazinhas de quest, e você consegue agora, depois que acaba o jogo, você andar pelo mundo. Ou seja, o jogo basicamente te vendeu um final, que ele era pra ser o final certo, né? E a gente já falou em outros vídeos aqui, que esse aqui também é um vídeo complementar, a gente tem outros vídeos falando de DLCs ruins aqui, e isso daí é uma prática mais comum do que você imagina. Muitos jogos lançam aí, depois lançam tipo uma espécie de final por cima, verdadeiro em forma de DLC, então você paga pra ver o final verdadeiro. E foi mais ou menos essa pegada aqui do Broken Steel do Fallout 3, e que dividiu bastante até os jogadores, muita gente criticou essa prática dessa DLC, justamente por causa disso. É bem tosquinha mesmo. Outra aqui DLC, que foi uma que fez um certo alvoroço na época, foi o Street Fighter vs Tekken. Na época que foi anunciado, isso aqui a galera vibrou, meu Deus, Street Fighter vs Tekken, boladaço. E aí, né, eles anunciaram que ao longo do tempo, eles iam lançando personagens novos, e esses personagens seriam comprados por forma de DLC. Nada muito diferente do padrão dos jogos de luta que a gente tem hoje em dia. Esses jogos fazem isso, se você for ver, juntar o pack de todos os personagens, você gasta às vezes o triplo de um valor de jogo de lançamento, é nesse nível insano mesmo. E eles fizeram isso, eles falaram que iam lançando aos poucos os personagens. Até aí, mais ou menos que ok, é uma forma dos jogos de luta se monetizar, né? Muitos têm servidores próprios, então eles vão se mantendo atualizando. É, eu não curto muito não, mas não é a pior coisa do mundo. O grande problema, aqui, é que descobriram que todos esses personagens que iam lançando no decorrer de meses, todos já estavam no jogo. Já estavam pronto. Ou seja, tudo que você fez foi comprar um jogo que já tinha os personagens, só que tudo que você ia comprar era uma espécie de licença que ia te permitir desbloquear esses personagens. E aí, a galera ficou chateada, porque, cara, DLC, geralmente, é pra você ver que o jogo deu certo e você lançar depois coisas novas pro jogador não cair na monotomia, né? Pro jogo não ficar monótono. Então é bom você manter ele atualizado. Mas, lançar negócio que já tá no jogo, tudo pago, assim, e a galera ficou bem pistola. Isso porque, na época, né, o Xbox 360 que recebeu esse jogo, ele era tipo o Switch agora. A galera desbloqueou o bagulho e conseguia destrinchar tudo. E, consequentemente, eles conseguiram destrinchar o jogo, descobriram isso e até colocaram os personagens já pra ser jogado, publicaram na internet e mostraram até como era o processo. Então, a galera ficou realmente chateada com isso, porque estava literalmente tudo. Não era tipo, ah, tem um protótipo aqui, isso pode vir no futuro. Não, estava jogado 100% dentro do jogo. Isso daí, a galera ficou bem chateada, porque era algo que já vinha no conteúdo, você comprava o jogo, já tinha aquilo, só não tava permitido você jogar, a não ser que você pagasse com o tempo, conforme eles forem liberando. Então, foi bem tosco isso aqui, uma DLC que deixou muita gente pistola na época. E nós temos o jogo lá de 2012, que é o Amazing Spider-Man. Esse jogo recebeu uma sériezinha de DLCs, mas uma delas é extremamente tosquíssima, velho, é horrível, na real. Porque você tá pagando basicamente pra ter jogos que já estão de graça em qualquer smartphone aí. Sim, tem uma DLC chamada Oscorp Search e Destroy, um pacote dessa DLC, em que ela adicionava dois joguinhos no celular. Você tem um celular dentro do jogo, que se chama, eu acho que é Oscorp Phone, alguma coisa assim, Oscorp Phone, que simula os celulares da vida real, e lá você pode achar coordenadas, tem várias funções pro celular do GTA mesmo, e você podia ter jogos. Só que esses joguinhos aí que adicionavam lá, era simplesmente pago. Você pagava tipo 3 dólares pra baixar dois joguinhos que vinham ali de uma forma de DLC no celular dentro do jogo. Algo totalmente inútil. Isso porque eram versões com skins do Homem-Aranha de jogos já conhecidos, como o próprio Space Invaders e o joguinho da cobrinha. Quem já jogou o joguinho da cobrinha lá naquele Snocket tijolão e teve várias versões desse jogo. Sim, eram basicamente esses jogos com resquim do Spider-Man. Nada que, tipo, em 2012, eu acho que a maioria já tinha smartphone, né? Ou até qualquer celular que nem era smartphone ainda rodava aquele Java. Dava pra você ter esses jogos, você baixava e era gratuito a maioria deles. E os caras lançaram isso pago pra você ter que abrir um jogo pra abrir um celular pra jogar o jogo da cobrinha e o Space Invaders, velho. Tosco demais. Muito tosco isso aqui. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir o joguinho aí que falamos na introdução, o Icarus, tá? Acesse aí o link na descrição. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!